Você já parou para pensar como é a vida dos animais no manejo? A Champion não só parou para pensar, como pôde acompanhar, do ponto de vista do boi, como é entrar no curral para um manejo. É um emaranhado de pernas, chifres e cabeças. Só de ver essas cenas, já ficamos com pena do rebanho. Imagina o empurra-empurra, as lesões e o estresse. Mostramos a visão do boi no manejo. Agora, por outro lado, imagine como é melhor o gado ficar no pasto, comendo, se tratando contra os principais problemas sanitários da pecuária e produzindo mais. Champion, preocupada com o bem-estar do seu rebanho. Quem usa, recomenda mesmo. É, meu amigo, viu aí que cenas, né? É porque a gente sempre fala, olha, manejo é um negócio que a gente tem que evitar, manejo não é bom não, sabe? Você faz quando é obrigatório. E aí a gente queria fazer o experimento, fixar a câmera na cabeça do boi para a gente ver o que que acontece, né? E aí aconteceu. Olha só, são cenas realmente terríveis, né? Olha lá, o animal, essa câmera está na cabeça do boi mesmo. Olha lá. E olha a quantidade de perna e tal. E não deu muito certo, não. Deu certo, por um lado, que a gente captou as cenas, a gente pode mostrar para você como é que se sente o animal dentro do corral, olha só. Ele fica meio desesperado mesmo. E deu errado porque a câmera quebrou, uma câmera cara. Nós compramos essa câmera para fazer cenas externas mesmo, um de 5 mil reais. Perdemos a câmera, rapaz. O chefe, não tem problema não. Ele até que não achou ruim, não. Tá bom, importante é fazer a cena. E é importante também que a gente vê que um experimento é muito caro. Quando você fala, ah, eu vou fazer a experiência. Experiência é o negócio que não deve fazer, não, amigo. Deixa que a gente faz. O custo é muito alto. O risco é muito alto de fazer um experimento. Então, quando você compra um produto da Champion, você já compra com a experiência, o produto registrado no Ministério da Agricultura. E esse foi mais um experimento que a gente realizou ao boi. Olhando por entre as tábuas, certamente, pelas tábuas ali do corral. Que coisa, né, rapaz? Dá certo, não é bom que você chega perto do outro lá, tá quietinho, olha lá. Aí, pronta, tudo calma, entra no meio e tal. Nesse entra no meio e sai do meio, acabou quebrando a câmera, uma câmera importada, uma câmera que o pessoal chama de broadcast profissional, um negócio mais chique. Mas foi bom, não tem problema não. O importante é você ver que realmente manejo não é bom. Olha lá, e o gado pisando na terra. Aí não tem capim, aí não tem água. O animal tá sofrendo mesmo. Meu amigo, para com isso. Porque quando você fecha o animal, pensando que vai fazer um tratamento, por exemplo, de verminose, aplicar um vermífago, quem disse que vai desverminar? Por causa da resistência. Hoje, verme está resistente a todos ou quase todos os princípios ativos que tem no mercado. E vermectina é um deles. Ou as avermectinas já estão com problema de resistência. Olha lá, isso aí, quem que é aquilo lá? Tirando a câmera, tá amarrando a câmera lá. Foi o momento que amarrou a câmera. O menino feio, né, rapaz? Amarrou a câmera mesmo lá no animal e aí fomos filmar. Então, fechar o gado para aplicar vermífago não é interessante mais. O único vermífago, que aliás eu recomendo que você use, é o rumivac junto com o vermissal. Vermissal, aliás, mineraliza, desvermina, controla anemia. É um concentrado de minerais para você misturar no sal branco. Melhora o sal branco. O vermissal sozinho já é maravilhoso. Agora, o vermissal e o rumivac, se tiver que fechar o gado, aplica rumivac. Se não, amigo, se não vai fechar, deixa o gado quieto lá no pasto. Vermissal vai misturado no sal branco. O gado vai lamber mesmo, tem que lamber todos os dias. A hora que lamber o sal branco, lambe o vermissal, que é uma fonte de minerais. O gado vai ser mineralizado e vai ser desverminado. Tá aí o rumivac. Nós temos ele oral, esse aí é oral. Temos ele injetável e temos ele também em tablet, que é um bólos, um comprimido. Você faz o animal engolir e tem longa ação. Ele tem 120 dias, até 120 dias de ação. Não tem carência, controla os principais vermes dos bovinos. E não tem carência para o corte, só para o leite, são dois dias apenas. É o vermífago. Agora, por que não deixar o gado quietinho lá no pasto? Se não vai fechar os animais, deixa quieto. Aliás, eu preparei aqui uma promoção. Vamos fazer uma oferta? Vamos fazer uma oferta para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando, para você comprar o vermissal. Uma promoção do vermissal e do nutrirumem também. Vamos ver. Promoção especial somente agora, para você que está nos assistindo, para você que viu a cena do boi filmando. É, rapaz, que até o boi filma aqui na Champion. Olha lá, você vai comprar 100 tratamentos de vermissal, uma barrica de vermissal, compra uma barrica de nutrirumem e aí eu vou dar de presente para você 20 quilos de ADE pó. O melhor ADE do Brasil, vou mandar de presente para você 20 quilos de ADE pó. É isso mesmo. Tem desconto para pagamento à vista, 10% de desconto para pagamento à vista. Vai ganhar o frete também. Pode pagar no cartão, se preferir. Paga no cartão, paga no boleto, você que escolhe. Compra vermissal e nutrirumem ganha ADE. Nutrirumem, você deve estar perguntando, mas o que é nutrirumem? É o probiótico para o gado de cria da Champion. O primeiro probiótico para o gado de cria que tem vitaminas, minerais, tem aminoácidos também. Tem ADE, por exemplo. ADE e tem minerais como selênio e zinco, indicados para prevenção de retenção de placenta. São minerais importantíssimos. E o probiótico, nutrirumem é um probiótico com bactérias ruminais, bactérias intestinais, leveduras, lactobacilos, tira diarreia bacteriana, desenvolve rumem de bezerro mais precocemente. Ele protege contra a acidose ruminal. Se você vai fechar boi, é muito comum dar problema de acidose ruminal. Com nutrirumem você protege os seus animais. Vamos ver de novo a oferta? Vamos ver de novo e conferir a promoção do nosso Vermissal e Nutrirumem. Compre Vermissal para tratar sem animais durante o ano inteiro. Leva um balde de nutrirumem para você experimentar. E eu mando de graça 20 quilos do melhor ADE do Brasil. É o ADE Pó da Champion. E pagando à vista tem 10% de desconto. Pagamento à vista tem desconto. O frete é por nossa conta também. Entregamos em qualquer cidade do Brasil. Aumente o ganho de peso dos seus animais com Vermissal, Nutrirumem e ADE. E o ADE você não paga. Combinado? Pega o telefone e liga. Compra da Champion. A melhor empresa de saúde animal do Brasil. Quem usa, recomenda mesmo.